Então meus amores bora lá dar o início ao nosso arroz frito eu coloquei aqui um pouquinho de um bome de linguiça calabresa defumada aí vocês vão deixar essa linguiça ela fritar muito bem você pode usar bacon olha só ela vai fritando então você não pode deixar cru não tá deixar ela bem fritinha Olha só aí nós vamos colocar aqui meia cebola é média picada Vocês estão sentindo o cheiro aí vamos deixar dar uma fritadinha nessa cebola também Deixei a cebola dar uma fritadinha agora vou colocar aqui uma cebola média ralada Aí eu vou mexer isso daqui até que essa cenoura ela fique assim murchinha Vou colocar azeitonas aí a azeitona você coloca a gosto tá eu já tenho picado aqui ó E vamos mexendo Eu vou colocar aqui agora o arroz arroz amanhecido se você tiver pode ser aquelas sobras de arroz Vamos aproveitar tudo aqui a gente não desperdiça nada Vou colocar tudo isso daqui ó Vou colocar um pouquinho de azeite bem pouquinho Eu vou colocar aqui um temperinho também tempero do chef é uma mistura de temperos pronto só um pouquinho Vou colocar aqui uma latinha de milho verde se você quiser coloque ervilha também tá e vamos mexer Esse arroz ele fica soltinho fica maravilhoso e você aproveita toda a sobra do arroz Vou colocar cheiro verde Vou colocar cheiro verde Que é uma travessa e vamos dar uma travessa e vamos dar uma provadinha nessa delícia Gente olha o nosso arroz frito como ficou soltinho ó Tá vendo fica soltinho saboroso gostoso Deixa eu dar uma provadinha aqui, depois vou almoçar, né? Vamos ver? Hum, sensacional. Sabe aquele prato, aquele arroz que você não para de comer? É esse, ficou muito gostoso, muito saboroso e rende bastante. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Beijos da Maracá.